Olá, meu nome é Márcia e eu vou mostrar para vocês como eu faço o Rouponopono para perdoar uma situação ou uma pessoa. Ele foi adaptado e não importa a quantidade de vezes que você irá dizer. O que vai importar é você sentir no seu coração que isso já aconteceu. Faça pela manhã e na hora de dormir para uma situação ou pessoa. Mentalize a situação ou pessoa e repita. Sinto muito. Me perdoe. Te perdoe. Eu te amo. Gratidão. Sinto muito. Me perdoe. Te perdoe. Eu te amo. Gratidão. Sinto muito. Me perdoe. Te perdoe. Eu te amo. Gratidão. Sinto muito. Me perdoe. Te perdoe. Eu te amo. Gratidão. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Sinto muito. Me perdoe. Te perdoe. Eu te amo. Gratidão. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Sinto muito. Me perdoe. Eu te perdoe. Gratidão. Sinto muito. Me perdoe. Te perdoe. Eu te amo. Gratidão. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Te perdoe. Eu te amo. Gratidão. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Gratidão. Sinto muito. Me perdoe. Te perdoe. Eu te amo. Gratidão. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Te perdoe. Eu te amo. Gratidão. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Te perdoe. Eu te amo. Gratidão. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Sinto muito. Me perdoe. Te perdoe. Eu te amo. Gratidão. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Te perdoe. Eu te amo. Gratidão. Não importa quantas vezes você faça por dia. O mais importante é você sentir que está liberando o perdão. E assim, todas as memórias de falta de perdão, de mágoas, de ressentimentos, vão saindo pouco a pouco. Acompanhe este vídeo quantas vezes forem necessárias e fiquem todos com Deus. E assim, todas as conheça orações... E assim, todas as luzas estão se achando por cima. E assim, todas as luzas... O perdoe. E assim... Amém.